A gente fala aí da inauguração das seis novas salas do Senac, gente, lá no setor comercial sul, ó. O Centro de Educação Profissional G.S. Freire e está equipado aí com tecnologia de última geração. Além de áreas comuns aí renovadas, viu? São 173 novos mobiliários, seis televisores aí de 75 polegadas, seis lousas aí e 144 notebooks para os alunos, viu? O local terá um curso de técnico em administração, em contabilidade, em secretariado, entre outros, viu? Na entrada do prédio, gente, foram instaladas aí catracas com reconhecimento facial para a maior segurança dos estudantes. E o presidente da FEComércio DF, José Aparecido Freire, conversou com a nossa equipe. Vamos ver agora. O Senac DF segue o seu projeto de revitalizar todas as suas unidades e inaugurar salas inovadoras. Hoje estamos aqui no G.S. Freire fazendo a inauguração dessa reforma que melhorou bastante, dá mais conforto para os nossos alunos e também inaugurar salas inovadoras com todos os equipamentos novos, conforme ao nosso compromisso com a população do Distrito Federal. Zé Aparecido, meu irmão, um abraço grande para você e parabéns, viu?